O que você está comendo? O que você está comendo? Paçoca. Paçoca? Sim. Onde tinha? Eu peço ao neném. Ah, ele peço ao neném? Mas essa você pegou onde? Onde? O que ele deu? O seu avô? O seu avô? O que mais tem aí de bom? O que é que é gostoso aqui mais? Aí, o pirulito, caixão, pirulito. O pirulito, vamos ver. O que é que mais tem de bom aqui, me diga. Eu não vi direito. Esse. 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 O que é isso? O que é isso? Esse aqui? Meu Deus, que tanto remédio é esse? É o avô comprou. Ah, o avô comprou? Você comprou isso, todo remédio? O pai está perguntando se você comprou todo esse remédio. Eu ganhei. Ganhou. Pergunta se ele está doente. Você está doente? O que é que ele tem? Você tem que é? O que é que ele fez? Fala de novo. Fala de novo. Eu estou doente. Mas o que é que ele tem? Você tem que é? Um dono cotone. Todo o corpo dele está doendo. Ele apanhou? Ele levou uma pisa? Não. O que aconteceu com o vovô? Que ele está tão doente assim. Eu vou pro país. Ah, vai jogar? Vai, diz. O que você quer dizer? Esse é o Paul. Esse é o Paul. Não é o Miau. Ele tem o Miau? Não. Eu tenho... Olha, isso é o Paul. Não é. Tem esse. Ele tem um pet. Tem, não é. Tem esse. Um hamster. Não. É esse, não. Que isso? Esse é um hamster. Esse. Um coelhinho. Um porquinho. Um macaquinho. Olha, todos nós dois. Todos. Não, vamos ver os outros. Não é. Isso é a Loja. Ah, isso é a Loja. Tem, tem. Foi isso, isso. Olha. Tem esse. Foi. Olha, tem. Tem flor, tem nuvem. Olha, meu Deus. Está fechado. Por que você não comprou? Foi. Você ou ele não tem dinheiro, não? Não. Por que você não joga pra ganhar dinheiro? Eu só olhei. Você, eu vou jogar assim. Calma. Vou jogar assim, calma. Qual você acha que é melhor para a gente ganhar muito dinheiro? Esse aqui. O que precisa fazer? Olha. O que precisa fazer? Sim. 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 Isso é um cocô? Sim. 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 Coisa. Eu não sei jogar. Eu também não sei jogar assim, não, João Miguel. Mão pra caixa. Mão pra caixa. Está. Olha isso, tá? Tem que ter dinheiro pra gente pegar. A gente só tem 21 moedinhas. Ele está pobre. É esse aqui. Ah, é esse aqui? Então, 840. O que é isso? No nível que ele está. Ele só está no 21. É esse aqui. Ah. Olha a foto. Você tirou a foto dele. Não quer dormir, deixa ele acordado aqui. Deixa ele acordado, então. Olha, miau. Miau. Olha isso. Olha. Eu dou tudo isso, miau. Olha que linda. Passou. Mão, vocês vão apertar umas qui, 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 qui. Pra quê que tem que apertar isso? Olha que linda. Mão. O que é que esse gatinho faz? Cadê? Miau. Tá quieta. Olha que miau. Miau. Mão. O que ele precisou fazer? Olha que eu do comer. Todos querem comer. Todos querem comer. E tem comida? Tem comida? Mão, é. Olha esse comida. Pode virar pra você. Vai, eu vejo. Pode virar pra você. Dá pra me ver, assim. Mão, é. Tem isso e ele. Olha, eu não tava comendo a ele. Tô, eu tenho isso. Mimenta, pimenta. Pimenta também? Ela come? Mimé, mimé. Ela vai chorar? Não. Comeu. Ela vai querer água. Água? Não quer. Tá rolo, eu acho. Tá rolo. Vê. Tá rolo. Castanha. Castanha. Mão, é isso. Esse vai gostar. Coelho. Mão, é. Ó, suco. Bota água de coco. É, aqui é o coco. Água de coco, bota. Mão, compra. Pão. Compra. Vamos ver outra coisa. Mão, ele vai fazer. Desculpa. O que aconteceu? Tá isso. Ele vai gostar, viu? Frutas e chocolate. É teu, é teu. Mão, é macia. Macia. Melancia. É, ficou fogo? Por que aí ficou fogo? Mão, eu não, compra. Tem sufez. Sufez. Sushi, sushi. Gato gosta de sushi, aquele. Cadê? Passou. Ó, isso. É esse. Mão, eu, vai. É camarão. Mão, eu, vai fazer o quê? Eu correr mais rápido. Ficou feliz. Ó, o sushi. Mão, eu tenho isso. Mão, mãe. Esse. Esse, gente, vai botar aqui. Não, fica ruim. Mãe, tira isso. Tem como tirar? Não, não fica bom, não. Isso daí. Eca. Não vai ficar bom. Vai ficar bom, não? Era pra você botar só frutas. Mão, eu, vai fazer. Vou ficar. Vem gostar, tá? É porque ele não gostou. Olha como se tira. Como se tira, é assim? Mão, eu. Eu vou desampar você fazer, tá bom? Vitamina. Mão, eu comida. Olha muita comida. Mementas. Olha, tá. Tá queimando, tá queimando. Mão, você tá. O que é isso? Eu vou ler esse. Uma propaganda véia. É? Uma propaganda véia. É, João Miguel? Fala comigo. João Miguel. João Miguel. Eu vou embora. Você não fala comigo? Ei. Diga. Olha se eu encosto e acertado. Por que você não fala? Não, bote isso, não. Bote isso, não. Volte, volte, volte. Eu vou botar. Mãe, vai ficar triste? Vai não, viu? Mãe. Mota isso. Mãe. Como ele gostou de novo? Porque ele não gostou. Vamos pra eu fazer uma vitamina. Vai, bota lá, bota lá. Bota ali em cima. Olha isso. Eu vou botar você sentar mais pra perto. Vai lá, vai. Olha. Vai, Miguel. Bota, você ajeita aí as tuas costas. Senta aqui. Isso. Camelhão. Vai, bota. Vamos fazer uma vitamina. Vamos ver. Vamos fazer. Vamos ver. Esse aqui, burka, burka, hambúrguer, maçã. Bota lá no licificador. Eu escolho, tá? Cadê? Só fruto, bota banana. Não, João Miguel. Não é pra botar hambúrguer no licificador, não. É, sim. Não. É o vitamina. Não, mas vitamina ninguém bota hambúrguer, não. Vamos ver. Vai virar estátua de novo? Eu estou. Olha aí. Ele morreu. Não. Ele morreu. Você matou ele, que é muito ruim. Ruim demais. Você matou ele. Não. Está aí eu. Você não vai deixar eu fazer uma vitamina, não? Eu penso. E faça. Eu não sei fazer, não. Você tem que me ensinar. Eu banho, anda. É o que é que é? É a maçã. Ah, é uma banana, maçã. E como que você bota uma coisa ruim no seu? É uma maçã verde. Vamos ver, maçã verde. Ah, eu vou escolher. Eu vou escolher um kiwi. Não. Por quê? Não, tia. Como tira? Sim. Por quê? Não, mas a gente quer deixar eu fazer. Não, mas a gente quer deixar eu fazer. Só frutas. Só frutas. Não, é a banana. A banana. A banana. Um abacate, um abacate. Não. Cadê maçã verde? É, cadê a maçã verde? Não tem mais, não? Eu vou comprar maçã verde. Bota uma água de coco. Não. Água de coco é legal para vitamina. Não. É uma mistura. Vamos ver, vai fazer o quê? Vai gostar. Não me toque, não me toque. Olha! O que foi? Estava morrendo. Não. Feliz. Ficou feliz, né? Porque está tudo... Oi, está com o quê? Não sei o que aconteceu. O que é isso? Uma propaganda ver. Olha, ganhou uma coisa. Quanto é escoça? Quanto é escoça? Está aqui. Olha! Porque você deu a vitamina certa. Olha! Olha! Tem esse... Tem esse... Esse... Esse aqui... 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 Onde é que eu vou colocar um jogo? É, está babó aí. Ou tem... Caio. É coelhinho enfermeiro. É que... Escovando o dente? Não. Caiu. Está rindo. Oi, está tonto. É que você deu comida ruim. É esse. E o Miguel quer sentado no martelo nele. Esse aqui? É. Esse é o remédio. É preciso esse. O que você escuta aqui? O que você escuta aí? Eu... Hein? Você escuta o que no fone? Eu... Eu escuto o bagulho. Quer escutar? Ah, você está escutando o jogo. Eu vou pintar isso. Eu sei. Está muito alto, João Miguel, essa zoada. Que eu estou escutando aqui o fone. E o coração é esse? O coração é vermelho. Ganha pontos? Você ganha pontos? Você tem car... Olha... Não. E quer eu correr? Rosa, rosa, rosa. Não. O que você pergunta, então? Você não ganha para isso? Olha, esse aqui. Para a bolsa. Você deixou na propaganda Vé? Ô, meu Deus. Ele clicou na propaganda Vé de novo. Oi, Vim. Oi, cadê isso, cara? Onde você apareceu? Eu vou ajeitar o meu quarto, tá? Você fica aí brincando. Senta aqui, vai. Sobe aí. Senta nessa cadeira grande, vai. Você escura lá. Eu seguro para você. Eu não vou te acender. É, pode escorar aí. Não, você escora... Aí, vai. As costas aí. É. Vai mais lá para trás. Vai mais lá para trás. Sobe mais. Tá bom, hein? Eu quero isso. Mamãe, mamãe, eu vou botar a comida agora. Botar alguma coisa para você botar o pé aqui. Sobe mais. Vai mais lá para cima. Vai. Sobe mais. Isso. Pega. Que isso? Eu vou colocar isso aqui. Faz isso, ó. Bota os pés aqui em cima. Mamãe, vai você. Bota os pés aqui em cima para você botar. Vira assim os pés. Pisa aqui. Isso. Pisa. Isso. Oi. O que você está fazendo? Oi. Orelha está justo. Eu quero fazer o quê? Fermeira. A enfermeira? Ela quer dar remédio, né? Não. Eu vesti roupa. Ela vestiu uma roupa? Eu, eu. Eu vesti roupa dele. Ah, você vestiu uma roupa de enfermeira nela? Oi, o policial. O policial. Eu bebei. Não é isso. Tem isso. Tem isso. Fotas. Ou isso? Muito foto. Você vai fazer o quê agora? Eu vou fazer o que eu estou fazendo. 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 Eu vou fazer o que eu estou fazendo.